Olá, meu nome é Janaina Barreto, nos vídeos anteriores eu disse a vocês que nesse mês, a gente está em maio de 2022, que eu ia entregar a vocês uma sequência de vídeos que na verdade é um curso, um curso de culinária regional, e provavelmente vocês vão ver essa entrada em todos os vídeos que vão vir nessa sequência, então se vocês quiserem adiantar, se é assim vocês preferirem, vocês podem virar para os ingredientes e para o preparo, só é seguir essa minutagem que eu vou deixar aqui para vocês, esse tempo que vai aparecer aqui para vocês na tela. Nos próximos vídeos nós vamos ter muitas experiências boas com as delícias da cultura nordestina, pilhão de queijo coalho com carne de sol feita na manteiga da terra, farofa d'água, que é muito servida nas churrascarias aqui da Paraíba, bolo de milho, vocês vão encontrar o tradicional bolo de milho, que você encontra nas feiras, nos mercados, em qualquer lugar aqui, e vão encontrar também receitas minhas, a forma como eu faço, como o meu bolo pudim de milho, que é da culinária da Janja, que vai fazer aqui também no canal, vamos fazer também o rubacão, ligito, tradicional da terra, assim como eu tenho aqui no vídeo também o bolo de macaxeira, que eu procurei usar todos os ingredientes da terra, porque é assim que me foi pedir. Caso vocês tenham self-service e queiram servir no mês de junho culinária nordestina, vocês vão ter aqui, vão abranjar, assim, o cardápio de vocês com essa culinária bem típica do nordeste. A gente também vai ter da linha de tapioca, cuscuz doce, cuscuz salgado, recheados, que vocês podem chamar também e vender como cuscuz gourmet, né? E assim eu acho que vende mais hoje em dia. O canal, a gente já tem um arrumadinho, tem várias receitas de arrumadinho, eu vou colocar mais duas variações para vocês aqui no canal, trocando a farinha, fazendo com outro tipo de feijão, com outros tipos de proteínas, então vai ser bem legal. Bolo de tapioca e muita coisa boa. Caso vocês tenham dúvida com relação a algum ingrediente, vocês podem colocar lá nos comentários, que eu vou colocar para vocês o ingrediente ou a forma como você pode fazer ou adaptar ele ao sabor parecido, como eu fiz no bolo de macaxeira mesmo, né? E no arroz de leite também, né? Como a gente faz uma adaptação, vão lá. Hoje o eleito, inclusive, é o meu vídeo mais visto no canal. Então vale muito a pena. Não é um vídeo antigo, mas vale muito a pena vocês me verem a olhar, porque eu não vou repetir as receitas. Essas receitas que eu vou dar aqui são receitas novas, que eu pretendia ter dado no ano passado, mas eu tive que me internar, passei quase três meses sem postar. Então esse mês, esse ano 2022, abençoado, está me proporcionando fazer isso para vocês. Começar essa sequência de vídeos de culinária regional, que é a minha especialidade, que no canal já tem uma playlist de culinária nordestina. Então tem outras comidas que eu já fiz. Tem vídeos mais antigos, vídeos mais novos, como o do bolinho de inhame, que está lá na playlist também. Mas tem outras coisas. Tem farofa de cuscuz, bem diferente. Não pense que é uma farofinha qualquer, não. Uma senhora farofa para qualquer restaurante, muito legal. Vão lá e dê uma olhada para quem se interessa por comida regional, comida nordestina. E a gente vai vir com outros cardápios de outras regiões do Brasil. Dito isso, é muito importante eu pedir a vocês, caso queiram, caso possam, que por favor se inscrevam no canal, ativem as notificações. Se puder, ativem todas, que isso é muito importante. Os grupos de WhatsApp, Facebook, compartilhem. E levem também para aquela pessoa que de repente você acha que está querendo montar alguma coisa, que gosta de cozinhar e quer ganhar algum dinheiro nesse período de festa junina. Vai ser uma ótima opção, porque eu estou dizendo a vocês que eu vou me dedicar ao máximo. Vocês vão aprender realmente a fazer a comida típica nordestina, direto das mãos de uma paraibana, saindo daqui direto do Nordeste. Vocês vão aprender e vão ficar crates, com certeza. Nisso que eu vou mostrar para vocês, nesse conteúdo que eu vou passar para vocês aqui no segmento do mês de maio, até o mês de junho, e provavelmente até o próprio São João. Certo? Então vocês compartilhem com quem puder, que isso me ajuda muito. Ajuda meu canal a ser mais divulgado pelo YouTube. Como eu mostrei aqui, o da canjica, que aqui para a Nordeste é musa. Lá eu mostrei como vocês podem vender, que aqui é aquele musa que eu passei, você compra o ano todo aqui. Você vai passando mercados, pessoas com carrinho. Todas as comidas que eu vou passar aqui para vocês são comidas altamente vendáveis. Comida regional, quando você coloca isso, já enche os olhos. Comida regional nordestina, ela é muito bem vista, né? Como o nosso bubacão, o próprio arrumadinho, o bobó de camarão. Então, assim, é uma comida que é muito querida e vocês vão ter um curso de culinária nordestina. E não esqueçam que eu deixo lá para vocês, na descrição do vídeo, todos os links dos cursos e toda a receita, todos os ingredientes da receita. Qualquer dúvida, eu volto em um vídeo que vocês vão ter como pegar bem feitinho, porque eu vou fazer um passo a passo bem didático para vocês. Vamos lá para a instituição da aula. Qualquer pedido, deixe nos comentários. Para fazer o baião de dois, a gente vai precisar, primeiro, de entender a diferença de baião de dois e rubacão. Porque tem diferença sim, ponto. Isso é inquestionável, certo? O baião de dois, ele é o quê? Baião é uma dança típica do Nordeste que ficou popularizada na voz de Luiz Gonzaga, que é o rei do baião, né? Que todo mundo conhece. Dois, quando ele fala. O que é o dois nessa questão culinária? Arroz e feijão, né? A comida que representa o Brasil inteiro, assim como coxinha, assim como brigadeiro. Então é isso. Baião de dois é arroz com feijão, certo? É isso que você tem que entender. E a diferença do rubacão para o baião de dois existe sim. Muita gente, até grandes chefes, eu já vi em YouTube, a TV aberta, a TV fechada, confundindo um pouco a cabeça das pessoas, colocando arroz para boilizado. Não. O rubacão, ele tem uma cremosidade a mais. Mas o rubacão, ele necessita de um leite, um creme de leite, nata, que é o mais usado, que é o originalmente usado, inclusive. Creme de leite fresco, que é uma nata com um teor um pouco menor de gordura, mas que substitui muito bem a nata, né? Que é mais difícil de encontrar. Assim como para a gente aqui do Nordeste é mais difícil de encontrar o creme de leite fresco, em alguns lugares é mais difícil de encontrar a nata. Aqui a gente encontra com muita facilidade. Então é isso, a diferença de rubacão e baião de dois, basicamente é essa. A questão de ter essa cremosidade do leite, do creme de leite, tem que ter no rubacão. No baião de dois não, o baião de dois é uma dança. A brincadeira é a dança do arroz com feijão, a dança dos dois. Arroz e feijão, certo? Então isso é entendido. Outra coisa também, que no baião de dois você pode fazer com qualquer tipo de feijão. Mulatinho, carioquinha, com qualquer proteína também. Só que, como é muito nordestino essa comida, então o que a gente usa mais? Carne de sol, que é o que eu vou usar, ou carne de charque, carne seca em alguns lugares. É o que é usado no Nordeste. Então por isso que se caracteriza, por ter essas carnes salgadas, porque são comidas tropeiras, comidas que viajavam. E um defumado, que no caso eu vou usar bacon, como vocês podem usar calabresa, podem usar tocinho, vocês podem usar o que vocês quiserem. Ou só usar uma carne salgada, que é isso que caracteriza esse tipo de comida, comida que viajava, como vaca tolada, como feijão tropeiro de Minas Gerais. Essa é a característica principal desse tipo de comida. E a comida nordestino tem muito comidas tropeiras, comidas que viajavam, comidas que sustentavam, que duravam muito, certo? Então vamos começar. Aqui eu vou mostrar pra vocês o que é que eu vou usar nesse meu baião de dois. E como eu disse, pode mudar o feijão, pode mudar o arroz, só indico que não usem parabolizado. Algumas pessoas ensinam querendo que ele fique mais soltinho, mas não tem essa a intenção. O baião de dois, o cubacão, ele não tem a intenção de ser soltinho, ele tem a intenção de ser cremoso mesmo. Outra coisa também, pra essa receita tem matemática assim, reza a lenda que eles faziam tudo com números exatos dizendo que ia dar certo. Claro que isso não é uma total verdade, né? Conversa viajante e tal. Mas aqui, 400 gramas de feijão é a base. E 400 gramas de tempero no geral. Tempero que eu falo aqui, pimentão, cebola, tomate, alho e cheiro verde. Aqui no nordeste, cheiro verde, vocês já sabem que é, coentro e cebolinha. Esse aqui. Então eu vou ter 400 gramas de tempero no geral, temperos verdes, né? Que a gente chama. E 400 gramas de feijão. 200 gramas de arroz. O original é o arroz da terra usado. Aqui eu tô usando o arroz branco comum. Vocês podem usar o arroz da terra também. Pode usar até o arroz arbórico, que é feito pra risoto. Que também dá certo. Porque como eu disse, a intenção é realmente que fique cremoso. E aqui eu tenho 400 gramas de proteína. O queijo coalho não pode faltar nesse tipo de preparação. Que é muito usado no nordeste. Pode substituir isso daqui por calabresa. Essa carne de sol aqui, eu dessalguei ela no vídeo do pirão de leite. Então vocês vão lá e dêem uma olhada. Já tá dessalgada essa minha carne, já tá limpa. Então aqui eu tenho 200 gramas de carne de sol. Tenho 200 gramas de um total aqui, que vocês podem usar só 200 gramas de queijo coalho. Ou fazer como eu fiz. Tem 100 gramas de bacon e 100 gramas de queijo coalho. O bacon e o queijo coalho, eu vou cortar todos eles, na verdade, eu vou cortar desse tamanho aqui. Tá vendo? Não muito pequeno. Eu vou picar o bacon e vou picar a carne também. Todos num pedaço mais ou menos assim. Pra aparecer, tá? Todos a bronoise. Todos picados em cubinhos pequenos. Uma cebola pequena. Uma tomate. E vou picar metade desse pimentão, porque ele tá grande. Se vocês quiserem medidas exatas, podem botar 130 gramas de cada. Que é pra dar mais ou menos aqueles 400 gramas que eu falei. É que eu tenho pimenta do reino, preta. Sementa de coentro, ou coentro em grãos. Tenho pimenta calabresa, que é a pimenta de moça. Se você tiver eminatura, pode usar. E vou usar uma folha de louro. Sal. Óleo. Eu tô usando óleo de girassol. Pode usar o óleo que vocês tiverem. E vou usar a manteiga da terra. Que é a manteiga de garrafa, né? Pro resto do país. Aqui tá em grãos, tudo que eu vou usar. Porque eu vou macerar ele no pilão. Vou macerar o alho, a pimenta do reino e a semente de coentro. Tudo junto com a pimenta também calabresa. Eu vou colocar os temperos tudo lá e vou macerar. Vou socar eles pra colocar no feijão. Outra coisa também. Eu vou fazer na panela de pressão. É mais rápido. Aí vocês vão olhar como eu vou fazer. Mas, se quiserem fazer na panela aberta. Se tiverem, é uma panela de barro. Também super válido e muito mais gostoso. Enquanto eu tô picando, já tá aqui ó. A panela de pressão já tá no fogo, sem nada. E coloquei água pra ferver ali. Pra adiantar o processo. Não precisa de ferver não. Mas pra adiantar o processo que eu tô filmando. Aí já tem água fervendo ali. Porque a gente vai precisar de água. O bacon. Eu vou tirar essa partezinha grossa aqui ó. Mas se vocês têm o hábito de comer, de consumir assim. Mas ela é meio complicadinha pra comer. Então essa parte aqui a gente guarda junto das carnes. Que a gente usa pra feijão. Pra fazer farofa. Certo? Mas eu tirei só essa parte aqui. Vou picar o bacon pra entrar primeiro com ele. Junto com a carne de sol. A panela já tá quente. Vou começar aqui. Duas colheres de sopa de óleo. E vou colocar duas colheres de sopa de manteiga da terra. E aqui já tá cortado. 200 gramas de carne de sol e 100 gramas de bacon. Aí a gente vai deixar o bacon soltar a gordura dele. E fritar essa carne de sol um pouco. Um pouco alto. Sem mexer. Só arruma na panela a carne de sol. E deixa ela dourar. Já dourou. Agora pra dar uma mexida. Dá mais uma douradinha do outro lado da carne. Mas dá pra ver. Olha o bacon como é que tá. Soltando bastante gordura. Naquela época ninguém tava preocupado com colesterol. Tem muito sabor. Ó. Dura de um lado. Vou deixar agora descansar pra dourar um pouquinho mais o outro. Deixa aí. Fogo alto. E as verduras tão aqui. Só pra vocês terem noção de medida. 130 gramas de cada. De tomate, cebola e pimentão. Pode usar a cebola roxa também se quiser. Que é muito usada aqui no Nordeste. E aqui o queijo quário. Aqui eu já descasquei os três dentes de alho. Coloquei aqui dentro. E vou colocar aqui uma colher de chá da pequena. Coentro em grão. E vou colocar uma colher bem rasinha de pimenta do reino. Preta. Vou colocar uma colher rasa de pimenta calabresa. Bem rasinha. Vou colocar menos que uma colher de chá. E pra ajudar. Lembrando que o bacon tem sal. A carne de sol tem sal. O queijo tem sal. Vou colocar uma colher de chá de sal pra ajudar. Eu vou macerar isso aqui. Só apertando e rodando. Estourar todas as bolinhas da pimenta e do grão. Deixar tudo bem misturadinho e vai virar uma pastinha. No mesmo local onde eu reservei o queijo. Eu vou tirar agora. Tá bem douradinho. Eu vou reservar isso aqui. Eu vou deixar a gordura lá. Tirei toda a carne, todo o bacon. Agora eu vou colocar a cebola. Deixa eu murchar essa cebola. Agora eu vou colocar o pimentão. A tomate. O tempero. Que eu macerei. E se for fazer em grande quantidade. Essa é uma dica boa. Pode colocar no processador. Aqui tá o tempero. Eles vão dar uma refogada nesse alho também. Já deu uma boa refogada. Mas não deixei derreter completamente o pimentão e a tomate. Eu vou tirar mais da metade desse refogado. E vou colocar aqui. Reservando junto com a carne de sol, o bacon e o queijo. Coloquei mais da metade aqui. Aqui dentro da panela ainda tem uma quantidade. Agora eu vou colocar o feijão. 400 gramas de feijão. Eu tô usando aqui feijão macaça, como chama aqui. Que é feijão fradinho. E tô usando 200 gramas de arroz branco. Tudo cru. Vou colocar uma folha de louro. A minha tá grande. Vocês podem colocar mais se quiser também. Duas. Eu vou colocar duas porque eu gosto muito de louro. Duas folhas de louro. Pra fazer arroz, todo mundo sabe. Pra cada medida de arroz, são duas de água, né? Vamos lembrar que isso daqui tem o feijão. Que demora mais a cozinhar do que o arroz. A gente vai colocar uma quantidade a mais. A gente vai passar três dedos acima da quantidade que tem aqui. E a gente vai passar de água. Eu botei a minha água ali pra adiantar, mas não precisa. Então aqui, ó. Dei essa refogada. E vou subir aqui a água. Três dedos acima do nível que tava o feijão e o arroz. O sal. A gente colocou uma colher de chá. Lembrem que tem sal na carne de sol. Apesar de já estar bem salgada. E agora vamos tampar essa panela. Quando pegar a pressão, a gente vai contar 15 minutos. Desliga e não tira a pressão. Deixa que a pressão saia sozinha. Aí a gente vai ver se o feijão tá no ponto do sal. E vai ver se o feijão também já cozinhou. O arroz vai cozinhar mesmo. A intenção é que fique cremoso. O arroz da terra ou o arroz vermelho, se vocês não conhecem. Ele é um arroz cremoso. E a intenção é essa. O arroz branco é o mais legal pra fazer isso. Mas pode fazer até com arbórico. É arroz pra risoto. Porque dá super certo. A intenção é realmente um prato cremoso. Então tá em fogo alto. Quando pegar a pressão, a gente vai contar 15 minutos em fogo baixo. 15 minutos se passaram. Aí agora, ó. Desligar o fogo. E deixa a pressão sair sozinha. Isso vai ajudar também, caso o feijão ainda esteja duro, a cozinhar mais um pouco e economizar seu gás. É óbvio. Certo? Desligou. Deixa aí a pressão sair sozinha. A pressão já saiu toda da panela. Olha como secou. Aqui, ó. O arroz realmente cozinha bem. Vamos ver aqui o feijão. Tá muito quente, peraí. Aqui. Ó. Tá vendo? O feijão já cozinhou. Então 15 minutinhos na panela. Deixem a pressão sair sozinha. E eu já aproveito aqui. Pego um pouquinho do arroz e vou experimentar o sal. Vou ligar novamente o fogo. Vou colocar um pouco mais de água. Vou colocar agora. Vou dizer também a vocês que eu coloquei mais 50 gramas de queijo, porque eu gosto bastante de queijo. Então ficou 150 gramas de queijo. Vamos mexer isso aqui. Ó a textura. É pra ser assim, bem cremoso. Deixar esse queijo. Passar um pouco de sabor. Essa carne passar um pouco de sabor também. De pimenta tá ótimo. E eu vou colocar uma colher de chá rasa de sal. Se precisar, eu boto mais. Mas eu vou deixar primeiro incorporar o sabor da carne de sol, do bacon, do queijo, pra ver se vai precisar de mais. Perfeito de sal agora. Então foram duas colheres de chá de sal rasa. Deixa eu ferver um pouquinho. Dois minutos ou três no máximo. Só pra realmente o queijo soltar um pouco do leite dele, um pouco da gordura. Juntar tudo aqui, porque é isso que faz um baião de dois, né? Uma dança de dois. A dança do feijão com arroz. E uns três minutos, tá vendo? Já subiu o queijo, ó. Já tá abrindo. Desliguei aqui. Aqui eu vou entrar. Pra essa quantidade aqui eu vou colocar, eu sei que eu gosto de coentra, então eu vou colocar duas colheres de sopa de coentra. Vou colocar uma colher de sopa de cebolinha, cheiro verde, do Nordeste. Vou finalizar, manteiga da terra a gosto. Já com o fogo desligado, é agora aqui. Ó os pedaços de queijo, da carne, do bacon. Agora vamos montar um prato. Ó os pedaços de queijo, carne. Tudo isso tem que aparecer quando vocês fizerem. Lembrando que vocês olhem lá na descrição do vídeo, que eu vou deixar a receita bem direitinho, com todas as medidas. Tudo certinho pra vocês. Outra coisa também. A folha de louro, já sabem, né? Não vai pra travessa. Certo? A folha de louro vocês tiram. Vocês estão gostando dessa série de comida do Nordeste, né? Espero que vocês estejam gostando. Vem muita coisa boa por aí. O bolo baeta, vocês já fizeram. Se fizerem, deixem aí nos comentários que eu quero saber. Ó que delícia. Esse é um autêntico baião de dois. Vou colocar o coentro aqui pra saber que é uma comida nordestina, que tem coentro. Esse é o nosso cheiro verde. Vou colocar aqui no meio. Acho bem leve. E aqui eu tenho cebolinha, que faz parte do nosso cheiro verde. Pronto. Tá aqui o nosso baião de dois. Aprenderam, né? O baião de dois você faz com qualquer feijão e com qualquer arroz. Essa é a diferença do baião de dois pro rubacão. E a outra diferença... É uma das diferenças. E a outra diferença é que pro rubacão é usado algum tipo de leite. Ou o próprio leite, ou o creme de leite, ou a nata, que é o original. Ou o creme de leite fresco, que é o que substitui a nata em tudo que você for fazer, que leva o nome nata. Até nos pastéis de nata de Portugal, você substitui por creme de leite fresco. Porque o teor de gordura é bem aproximado. Como no Nordeste a gente tem muita facilidade de utilizar nata, de encontrar nata, as comidas do sertão, como o baião de dois, que é uma comida típica sertaneja, a gente usa muito leite em tudo, até pra finalizar a sopa. Se liguem nesse aí. Esse é um detalhe básico pra vocês diferenciarem. Se vocês forem fazer pra vender o baião de dois, não confunda o baião de dois com o rubacão. O rubacão também, ele tem um tipo específico. Ele é especificamente servido com carne de sol ou carne de charque. O baião de dois, você pode botar outro tipo de proteína. Até pouco, se for o caso. O interessante é que vocês tenham o queijo coalho, que realmente faz parte, o cheiro verde do Nordeste, que é cebolinha e coentro, e que ele tenha essa cremosidade natural do arroz, que não é dada pelo creme de leite, como no caso do rubacão. Essa é a diferença. Então, isso aqui é um baião de dois. E depois, eu vou fazer pra vocês, óbvio, um rubacão. Certo? Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, pra ficarem ligados quando eu colocar os próximos vídeos. Ainda tem aí um mês pela frente de comida nordestina. Então, aproveitem. Pra vocês que estão interessados em comida nordestina, pra aproveitar agora o mês de junho, vai vir muita coisa boa por aí. Certo? Beijo pra vocês. Obrigado, meus inscritos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho